Olha, o frango surge como uma alternativa mais barata em relação à carne bovina, mas também está mais cara, em meio ao avanço da inflação e à alta da conta de luz. Para entender também como a crise hídrica pode interferir no preço, o Jornal da Record News conversa agora com Luiz Rua, diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Uma boa noite, Luiz. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu falei da crise hídrica, então vamos começar com ela. De fato, a crise hídrica pode afetar o preço do frango que é tão comum na mesa do brasileiro? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Giovanna. Um prazer falar aqui com vocês e com os telespectadores da Record News. Olha, o custo da energia pode sim afetar o preço na mesa do consumidor, mas eu queria dizer, talvez de uma maneira mais geral, que esse ano tem sido um ano desafiador para a cadeia produtiva do frango, uma vez que praticamente todos os custos para produzir a carne de frango aumentaram significativamente nesse ano. A própria Embrapa indica que nos últimos 12 meses, só para vocês terem uma ideia, de maneira geral e considerando aí os custos de energia, os custos com a ração, com o pintinho de um dia, esses custos aumentaram mais de 50% de um ano para o outro. No nosso caso, o que mais impacta para nós efetivamente são os custos atrelados ao milho e ao fareto de soja, que são os dois principais insumos da nossa ração e compõem aí, a ração de maneira geral, compõe 70% dos custos de produção, dos custos para entregar o frango pronto para o abate lá no abatedor. Então, só para vocês terem uma ideia, em alguns casos, o milho, por exemplo, aumentou mais de 130%, mais do que dobrou. Então, todos esses aumentos de custos, do milho, do farelo de soja, da energia, que aumenta mais de 20%, do diesel, que aumenta mais de 30%, das embalagens que quase duplicaram de um ano para o outro os custos, tudo isso faz com que haja um aumento expressivo dos custos de produção e, naturalmente, uma necessidade do setor em repassar para o consumidor para continuar sobrevivendo. Luiz, uma boa noite para você. Olha, o CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, mostra que o preço de muitas coisas que você falou aí realmente fez com que o frango subisse, inclusive, neste mês de setembro. Eu, de curiosa, dei uma olhadinha e nos últimos dois anos é o maior preço que o produtor aí está pagando, né? O custo do produtor aumentou muito em relação a isso. Tem, de alguma forma, algum componente, algum insumo que dê para baratear o preço do frango daqui para frente? Porque a situação de dois anos para cá, esse seu maior preço é bem complicado para vocês. Com certeza, como eu falei, um ano muito desafiador, né? Esses dois principais insumos aumentam mais do que duplicando, em alguns casos, todos esses outros custos também atrelados aumentando. Agora, no curtíssimo e curto prazo, praticamente não há alternativas. A gente vem trabalhando para que no médio prazo nós tenhamos alternativas ao milho, então temos trabalhado as culturas de inverno na região sul do Brasil, como o trigo. Mas isso, efetivamente, não é algo para agora. O que a gente vê, efetivamente, é que esse ano os custos, principalmente do milho e do franá de sódio, mas de todos esses insumos, aumentaram de tal maneira que, a partir do segundo semestre, haverá a necessidade de um repasse até maior, infelizmente, para o consumidor, em função da necessidade de sobrevivência do setor, em função desses aumentos, que foram, de fato, muito expressivos. Luiz, de alguma maneira, o mercado externo pode influenciar o preço aqui no Brasil? A gente teve uma alta, por exemplo, há algum tempo da carne, justamente por causa dessa variação do câmbio, fazendo com que o produtor valesse mais a pena vender para fora. Isso impacta também o preço do frango ou o frango não se assemelha quanto a isso, se comparado à carne? Na verdade, isso diminui os impactos. As exportações ajudam o produtor a diminuir o impacto, mas é importante ter chacado para o telespectador de que não há diminuição da oferta de frango aqui no Brasil. Pelo contrário, nós temos aumentado a oferta de frango aqui no Brasil, porque o brasileiro vem consumindo mais frango. Nós também temos aumentado a exportação, mas, obviamente, que a disponibilidade interna aqui de carne e frango aumentou também. Então, não há uma correlação direta. As exportações, nesse caso, servem para aliviar todas essas dificuldades que o produtor está enfrentando em função desses aumentos expressivos. E, na verdade, como eu comentei, o setor acaba sendo um vetor, um veículo desses aumentos expressivos que a gente vem vivendo. Luiz, agora vamos falar da ponta, porque a Associação Paulista de Supermercados, por exemplo, faz aquele levantamento às estatísticas em relação ao que subiu mais. E até o fim de julho, o frango tinha subido no mercado quase 12%. Aí, pegando a comparação dos últimos 12 meses, quase 34%. Aumentar muito o preço do frango pode deixar o produto menos competitivo em relação à carne bovina e suína? Olha, acho que essa é uma situação geral. Como você bem comenta, o frango aumenta, segundo esse estudo da Associação Paulista, em torno de 34%. E, como eu comentei também, os custos de produção aumentaram mais de 50%. Então, veja que há ainda um espaço, uma necessidade do setor, e aí, naturalmente, dentro de cada empresa, de se avaliar a possibilidade de repasse, porque, efetivamente, os custos aumentaram muito mais do que o repasse feito até agora. Isso acontece também no caso da carne suína, e também os dois principais insumos são o milho e o farelo de soja. E, no caso de carne bovina, há uma diminuição da disponibilidade interna em função de problemas no abate e também o aumento das exportações, no caso de bovina, o que faz com que haja uma menor disponibilidade. Agora, eu não vejo, efetivamente, o frango continua sendo uma proteína acessível, assim como os ovos, e o brasileiro vem aumentando o consumo. A gente saiu de quase 43 quilos em 2019 para 45 quilos no ano passado, que foi o ano da pandemia, e a gente deve fechar esse ano de 2021 com o próximo de 47, 48 quilos, a depender desse consumo no final do ano. Luiz, você citou os ovos, e é justamente o que eu quero saber, muita gente usa justamente os ovos, já que a carne está muito cara, usar os ovos para recompor o prato do brasileiro. Essa explicação que você deu para o frango é a mesma para os ovos? Tende também a ficar mais caro por toda essa cadeia produtiva mais cara? Exatamente, no caso dos ovos também, os principais insumos, assim como para a carne de frango e para o suíno, é efetivamente o milho, o frango de soja, e até lá, todos esses outros custos que nós comentamos, a gente tem uma situação aí de necessidade efetivamente de repasse, para que a gente possa continuar produzindo, e que não falte alimento na mesa do brasileiro, e nos mais de 140 países para os quais a gente exporta a carne de frango, para os mais de 90 países para os quais a gente exporta a carne de suíno, e para os mais de 50 países para os quais nós exportamos os ovos. Ô Luiz, e para encerrar, eu queria entender uma coisa, eu sei que as granjas sofrem muito na época do calor, e agora está chegando a primavera, uma quebra na produção, isso é esperado? Isso já está na conta ou não? Olha, aí as empresas individualmente e naturalmente fazem as suas contas individuais, mas de fato é um período agora que nós vamos ver aí com essas dificuldades, que crescem efetivamente aquilo que nós comentamos já um pouco desses custos, que como eu falei agora, a galinha, o frango começa a consumir esse milho mais caro, esse milho com preços recordes, próximo de 100 reais a saca, e agora efetivamente há uma necessidade ainda maior de que a gente faça esses ajustes para continuar produzindo. Luiz, muito obrigado pela participação aqui conosco, falando então do preço do frango e abrindo meu apetite, eu ainda não almocei, estou vendo as imagens de frango assado, eu vou ficar passando fome, e a nossa editora ainda faz o favor, nosso diretor de TV, de mostrar mais uma vez o frango. Luiz, obrigado e até uma próxima. Boa noite.